Fim de semana de sol e céu azul, perfeito para descansar. Nada disso. Neste conjunto habitacional em São Carlos, interior paulista, estes moradores têm outro compromisso. Capacete, pá, enxada, cimento e carriola. Lá vão eles, juntos, botar a mão na massa. Porque é assim que se ergue, em mutirão, o sonho da casa própria. Além de aprender a construir, os moradores dão uma lição de responsabilidade com o meio ambiente. Parte dos materiais que usam é reciclada. O ciclo da reciclagem começa aqui mesmo, com o entulho da obra. Resíduos, desta e de outras construções na cidade, são levados para a usina de reciclagem da Proab, a empresa de habitação ligada à Prefeitura de São Carlos. Os restos de tijolos e telhas se transformam no chamado cascalho, que é usado, por exemplo, para recuperar estradas na zona rural. Da usina, saem também areia e pedriscos reciclados. Uma parte é usada aqui mesmo, na fábrica de artefatos de cimento. Da linha de produção, saem, por enquanto, blocos, canaletas e bloquetes. A receita que já deu certo aqui é preparada por detentos que cumprem pena no presídio de uma cidade vizinha. Para trabalhar aqui na fábrica, estes homens recebem um salário mínimo por mês. E para cada três dias trabalhados, têm descontado um dia da pena que estão cumprindo. Mas talvez o maior fruto, o melhor aprendizado que a reciclagem pode dar, ainda está por vir. Reinventar a própria vida quando a liberdade chegar. Eu posso falar com certeza que já está transformada a minha vida. Reciclar para transformar, para incluir, para aumentar a vida dos aterros e para economizar. O trabalho exige disposição. Desde cedo, elas põem a mão na massa, ou melhor, na terra. Vai ser exata de terra vermelha e uma de cimento. Esta é a receita do tijolo ecológico, que além de dispensar a queima e forno, está ajudando a reconstruir vidas de jovens mães, como Joyce e Ana Lúcia. Tenho dois. Um de seis, que é o Jonathan Mazelli e o Carlos, que tem quatro anos. Todas elas são assistidas pela ONG Lua Nova, em Araçoiaba da Serra, 120 quilômetros de São Paulo. A Lua Nova atende mães em situação de vulnerabilidade, risco social. Mães que estão morando na rua, usuárias de droga. Márcia não conheceu os pais. Foi criada pela avó, que morreu quando ela era adolescente. Eu preferia ficar na rua do que ficar em um abrigo. Daí aconteceu a minha gravidez e depois da minha gravidez que eu decidi querer, sim, alguma coisa boa para a pessoa, entendeu, que era o meu filho. O recomeço para todas elas foi aqui, no Condomínio Social, onde aprendem a fazer o tijolo e subir as paredes da casa onde muitas vão morar. O tijolo ecológico reduz o uso do cimento. É econômico, mas exige um trabalho artesanal, de resultado duradouro. Uma das casas lá rachou. Até agora não. Tudo firme. Tudo firme. As pedreiras são boas. São boas. Quando elas querem. Para a minha vida foi uma maravilha. Estou construindo o meu sonho e o sonho das próximas meninas que chegarem. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto